...ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa salim tasliman kathira. Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, narrou que viu o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, viu o mensageiro de Deus, alaihi salatu wa salam, quando chegou a hora de salat al-Asr. Ele cita com exatidão como foi o episódio, diz, eu vi o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, quando chegou a hora de salat al-Asr, ele procurou água para se abluir. Em língua árabe é dito, fal tamas al-wadu'a falam yajidu. Al-wadu'a, quando dizemos al-wa, com fatha, significa aquilo que a gente usa para a ablução. Quando dizemos al-wudu'a, com dhamma, wudu'a, é a ação, a realização da ablução, o feito, a ação. Então, o profeta, alaihi salatu wa salam, procurou água e ninguém encontrou água. Então, foi trazido até o profeta, alaihi salatu wa salam, pouca água. Utiya Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, biwadu'in, fawada'a Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, yadahu fi thalika al-inah. Então, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, colocou a mão naquela vasilha. Fa'amara an-nasa an-yatawadda'u minhu. E ordenou que as pessoas que estavam com ele, fizessem a ablução naquela vasilha, ou com a água daquela vasilha. Fa'ra'aytu'l-ma'a. Agora, Anas diz. Fa'ra'aytu'l-ma'a yambu'u mintahti asab'i. Então, eu vi a água, jorrar, ou sair, debaixo dos seus dedos. Fa'tawadda'a an-nasa hatta tawadda'u min'indi akhirihim. Então, as pessoas, todas as pessoas que estavam com ele, fizeram a ablução, até o último deles. Min'indi akhirihim. Essa é uma outra versão que cita o milagre do jorrar da água dentre os dedos ou as mãos do profeta, alayhi salatu wassalam. E são muitas as versões. E isso indica que isso aconteceu mais de uma vez. Al-imam al-kurtubi, rahimahullah ta'ala, quando citou esses textos, ele disse, o assunto da água que jorra dos dedos do profeta, alayhi salatu wassalam, se repetiu diversas vezes em diversos lugares. E também isso é narrado por diversas correntes de transmissão, de modo que isso é uma convicção. A ocorrência disso é uma convicção. E para o muçulmano isso é algo que faz parte daquilo que a gente citou dos milagres, os milagres que foram vistos pelos companheiros dele, alayhi salatu wassalam. E os outros tipos de milagres que a gente citou, citamos cinco grupos de milagres, o Alcorão Sagrado, as profecias que o profeta, alayhi salatu wassalam, citou e aconteceram futuramente. Então esse é um dos tipos de milagre. E isso é narrado por diversos meios de transmissão, de modo que é impossível recusar isso. Então o muçulmano aumenta a sua fé com isso e crê que Muhammad é um mensageiro de Deus. A gente percebe que esse tipo de milagre existe muito na vida dos mensageiros que antecederam a Muhammad, alayhi salatu wassalam. E isso está revelado no Alcorão Sagrado em vários versículos. Dentre esses versículos, por exemplo, Allah Azzawajal cita sobre Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Então o milagre, o sinal no qual Allah Azzawajal troca a normalidade da natureza, altera a normalidade da natureza para aquele mensageiro e é Deus que faz isso, não é aquele mensageiro que faz pelo poder dele. Então o que aconteceu com Ibrahim, alayhi salatu wassalam? Então Deus Altíssimo Seja diz no Coran, Kulna ya nara kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Dissemos, Deus disse, ó fogo, seja paz e frescor para Abraão. Ou seja, ele entrou no fogo, foi lançado no fogo, porque o povo dele jogou ele no fogo, e Deus Altíssimo Seja fez com que esse fogo não o queimasse, não o queimasse somente a ele. Então isso faz parte desses milagres que servem como sinais da profecia e com isso não se adora a esse profeta, a esse personagem, mas isso é relacionado ao poder de Allah Azzawajal que realiza aquilo que ele quer. Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa an astagfiru wa atubu ilaihi.